Rock doido, marcantes de saudade, esse é o baile toca tudo do comandante, DJ Daniel Pressão, um repertório de tudo para todos. Salve, salve galera, salve, salve, clube do França, boa noite pra todo mundo, e a gente já chega pra começar as emoções de hoje pra vocês, valeu meu parceiro, barbizinho, maravilha toda mano, que tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, e do jeito que tem de ser, vamo lá! O meu parceiro Renatinho da equipe do Solteiro, um abraço mano, olha o meu parceiro Timóteo também, tá aí pra Timóteo, vai doida, o bravo tá aí, o bravo chegou, a Tiene Poirinha, abraço você, Tiene Poirinha, abraço você, Tiene Poirinha, o meu parceiro Felipe, fora Renatinho! Hoje eu vou ficar chapada, ai, 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 bora, começa a vender! E agora? É a última vez, é? É, Davizão já adianta? Mais tarde tem Morena Bata, é sexta da manhã, eita, meu irmão, amanhã tá todo mundo rico, porque tem meu amor pra quem só vim com comigo, Deus te abençoe, fora Luru! É a última vez, estou conhecida, está bem conosco, não vem comigo, DJ Alisson Silva também tá aí, mas não é o Alisson! Tá aqui com a gente, Davizão nem chegou aí ontem lá pro Sideral, hein? Rapaz, o áudio ali, meu irmão, vai socar ali! É a última vez, eu sei que a gente não vai ser Para que o Amido França! Quero ver teu sorriso A controladora já tá toda prontinha Repaginada, revisada! Agora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E o Timóteo vai levar o imbatível lá em Mojú, hein? Prepara tudo, hein, Timóteo! Bora, Tiane! O meu parceiro Renatino, equipe do Solteiro de Marituba, é com a gente, valeu, meu irmão! É meu sininho, me te abençoe! Bora, Renzinho! Só um aviso! Que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Bora começar, Daniel! E aí, Renzinho! Bora pra cima, meu irmão! Só sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio à decisão Vou contar de um De um até dez E vou me esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou me esperar Espera aí, vai! E te amar E te amar! Joga a mãozinha pra cima e grita Parou a muleca do irmão Ei, ei! Atenção, atenção, Claudinha! Atenção aí! Os papais e mamães Bora retirar os... As criançadas! Ok? A nossa polícia já chegou Já passando a visão pra galera Atenção, papais e mamães Vamos retirar aí as crianças Os de menores, ok? Festa a partir de agora Somente pra de maiores Só pra os pais Vem, Claudinha! Bora, Claudinha! Pega a fuga! Bora, quer dizer! Agora! Gravidaram a muleca do irmão Por quê? Se tu tá aqui... E quem? O muleque perdeu pra... Toma! Feel the vibe! Everybody can't relax! Ei! Uou! Ei! Uou! Bora, Daniel, detona tudo! Chegou um bom aqui no baile Quanto hora tá maluco Chegou um bom aqui no baile Quanto hora tá maluco E o quê? Ela mama uma resia No meio da... É igual, meu irmão! ...menor no meio da rua Ela mama uma resia No meio da rua Ela treza com o menor No meio da rua Mas poxa rosa do morrão São tudo safadas aqui O JP também Vai, vem pra gente Vai, meu mano! Ela quer uma resia Que dá por tua buducada Na hora do amor Família Jacarão Faz o uísque do que é de Ela fica tarada Faz o uísque do que é de Ela fica tarada Mas poxa rosa do morrão São tudo safadas Fica senta chupico O Davizão tá bacana Os rock desses bichos Uma resia Que dá por tua buducada Na hora do amor Boita de levar porrada Mas o uísque do que é de Ela tá chegando a nossa Mas o uísque do que é de O Pedrinho já confirmou Jubileu também Tô só esperando tudo, Davizão Umbarecia De castanhão Ei, DJ, bota pra acelerar Bora, negão! Bora, negão! Bora, Timote! Meu parceiro negão Pra cima, negão! Eu tô de rock doido Pode chamar as bandida Hoje tem o que elas gostam Pra deixar ela no clima Tem planta pra quem fuma Quem bebe pode beber Vejo bagulho doido Até o dia amanecer Do nada eu encontrei A equipe dos pitbulls Cara doido de Terlan Lá de Bujaru Os pitbulls revados Tá rolando um comentário Tem muita falação Todo mundo quer saber Quem é esses irmão No apoio tá o Pepe E o mano Davi Pra completar a tropa Chegou o mano Tepo Toma lá pra cima Bora, tudo 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 lá pra cima O rock não para Ei, DJ, bota pra acelerar Ei, DJ, bota pra acelerar Joga lá pra cima E vai doidando tudo, tudo Joga lá pra cima E vai doidando tudo, tudo Bora, meu parceiro Negão E aí, negão Tu quer? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Você sabe quem é, né, tu? Louco, audição digital Tá chegando o som do povo Primeira e única aparelhagem Ananideu a tocar em três lugares Num dia só, louro Não sufocam, artista Vai dar visão Me diz o que que é isso Que o DJ tá mixando Me diz o que que é isso Que o DJ tá mixando Todo mundo tá maluco Todo mundo tá pirando Agora te preparo Comandante no comando Constentações se liga Agora vai vendo Corrente no pescoço Que vale um apartamento Gastando, bebendo Não me leve a mal Eu tô tirando onda Alô, Timote, dá contagem Um, dois, três Dá-me Alô, beat na cabeça Da luzinha eu tô pirado Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço É audição digital Tá todo mundo louco Louco, louco Tá todo mundo louco Louco, louco É o audição digital E tá chegando o som do povo Eu tô na manhã Joga lá pra cima E vai doidando, sacudindo Joga lá pra cima E vai doidando, sacudindo Joga pra cima Bora aí, doidão Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem é sincero Quem nunca traiu Joga essa mãozinha em cima Joga essa mãozinha pra cima Em cima, em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Ô, 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 ô Coisa, em cima, em cima Joga no apoio Tag na pressão Tag na pressão Tag na pressão Olha o Renatino, meu irmão Nossa equipe Diz ao solteiro de Maritumbum Nem foi no sítio lá, né, velho Tá no sítio do Ceará, porra Não diante Pega, meu irmão Já que ele tá aqui Eu vou tocar a música dele Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Bora, Biquí, tô solteiro, bora, 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 Biquí, tô solteiro Bora, 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 Biquí, tô solteiro Tá aqui com a gente? Com a gente? Com a gente? Com a gente? De Marituba, tá curtindo o imbatível E a gente dá moral, dá moral Tô de rock, não quero saber Tô de rock, não quero saber Com a equipe tô solteiro, vamos dar PT Com a equipe tô solteiro, vamos dar PT Alô Renatinho pra você, meu irmão Já estamos ao vivo aqui, hein? No clube do França Tu já tava ciente que eu sou da curtição Equipe tô solteiro, os moleque tá em ação Com essa equipe, é só rock pesado A gente vai pro rock e volta pra casa chapado O DJ solta o som e nós desce a gelada Nós põe pra endoidar, não quero saber de nada O nosso parceiro? Teru bota o fogo no pavio Charmoso! Amigo particular aqui do meu parceiro Timóteo, o nosso charmoso Renato, deu preguiça, o rock já capiu E o DJ passa a fita e o rock explodiu É o Renato, deu preguiça, o rock já capiu E o DJ passa a fita e o rock explodiu Tô de rock e não quero saber Tô de rock e não quero saber Com a equipe tô solteiro, vamos dar pé E joga lá pra cima, joga tudo lá pra cima E só quem tá solteiro, joga tudo lá pra cima Só quem é sincero, quem nunca traiu Joga essa mãozinha lá pra cima e dali sal Só os caras todos jogam a mão e dali sal Sal, 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 sal Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Toda viciada e sentada, pedindo piques pros caras que é bico Três, dois, um, vai Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Toda viciada e sentada, pedindo piques pros caras que é bico O Max da confusão Já não rolou nenhuma confusão hoje, não Uma menina que não trabalha no job Ele falou, não, Daniel, eu parei Eu sou universal agora Já pendurou as luvas O responsável pela luz, pode apagar tudo A partir de agora é putaria no escuro A partir de agora O meu parceiro Neto Padilha, Mara Neto A partir de agora Tá igual a gente, Mara Loro O homem que comanda o distrito industrial Vem com a xerequinha, xerequinha, xerequinha Vem com a xerequinha, xerequinha, xerequinha Vem com a xerequinha, xerequinha, xerequinha Jor, pior, sai Atimei o mando rex, pro rock eu voltei Ei, marezinha, me deixei da minha Que eis? Que eis? Que eis? Que eis? Tá chegando aniversário da TN proibida Que eis? Que eis? Que eis? Eu tô no rock Bora, Felipe, eis? Não me leva mal, não me leva mal Se eis fosse bom ainda era atual Não me leva mal E não me leva a marra Se eis fosse bom ainda Bora, porra de eis, né? Me tomando avião, vou online, Brasil Eu quero que a minha ex vá pra puta que pariu Me tomando avião Eu quero que a minha ex vá pra puta que pariu Eu quero que a minha ex vá pra puta que pariu Eu quero que a minha ex vá pra puta Toma, 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 toma Bora fazer o movimento Movimento Sem a controladora, não tá claro? O balita na Coríntia, canta o Jovem Semano O balita na Coríntia, canta o Jovem Semano Faz o movimento que assim veio Tá mandando Cailanha, Cailanha, né? Faz o movimento, movimento, movimento Faz o movimento, movimento, movimento Faz o movimento, movimento, movimento Vai no caqueado, bora, bora no Jovem Semano Faz o movimento, movimento, movimento DJ Ale Produções Produzindo Tendências no Pará No balita na Coríntia, canta o Jovem Semano No balita na Coríntia, canta o Jovem Semano Faz o movimento que o Daniel tá mandando Vem dançar, vem dançar Vem agora! Vem dançar, vem dançar, vem dançar Explode! O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético Já começou o Jovem Semano Bora, DJ Verdelho Bota pra estourar Bora, DJ Verdelho Bota pra estourar A mãe do meu amigo BJ Helbert Quinta-feira aniversário dela Não quero nem saber E a gente vai por lá serrar Chama logo o psicopata pra agitar Não quero nem saber Só quero eu Uma resenha Logo o psicopata pra agitar Ele solta fogos Ele não se queima O Loro, ele vai pra cima do problema Ele solta fogos Ele não se queima Ele é de diálogo O Loro vai pra cima do problema Chama tua equipe Bota pra agitar Chama tua equipe O caqueado vai rolar Parceiro Anderson da família Jacaré Abraço, mano Boa noite Teu caqueado vai rolar Vai, fogo, fogo Três, dois, um Agora É Loro É Loro P2 Alô, P2 Bora pra cima, P2 Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ei, negão Ela só se esqueceu Que em dois livros Cadê a Claudinha? Alô, Claudinha Tem gente mais do mundo pra você As nossas pegam fugas Um abraço do carinho, hein Bora, pega fugas Um abraço do coração de cada uma, meninas Tá aqui com a gente Nonde que ela mora Mas tá de amor, hein Bora, Timóteo, bora, Timóteo Hoje é eu e o Timóteo de testa Que eis? Que eis? Que eis? E se for da porra toda eu vou tacar Agora Vem de quatro, encaixando Na sessão do tomate E viva da acelerando Até tua perna ficar E viva da acelerando Até tua perna ficar E a galera vai no caco Só no caco, só no caco Só no caco, só no caco Só nunca guiar, vem comigo! Esse é o imbatível do povo! Alô, clube do França! E agora? 3, 2, 1, vai! Vamos ver esse cara da mensagem! É muita onda, meu parceiro P2! Fala, P2! O homem do armarinho e do anel, mano! O negão! O homem que goma na BR, né, negão? Pra cima, negão! Se tem bali no morrão, já sabe onde acertou Que o positivo cada um foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Com pão e cê também é bloco e o honra que convivou Lá vem um viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia E vai lacraia, vai lacraia! Alô, Renatinho! Ele é a sua primeira-dama, toda aquela ali com a gente Muito obrigado, hein! Dele de Marituba! Lá vem um viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia O meu parceiro negão falou, Daniel Cuidado com a lacraia! Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Mas, negão, tu já sabe qual é a parada? Sabe? Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Deixa de ir, besteira! Que tua moleca vão levar Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Bora começar, Daniel! Cê quer? Vem, 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 desce de pressão! Vem, 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 desce de pressão! E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima Só quem é sincero, quem nunca traiu Jogue a mãozinha pra cima e dá de sal Jogue a mãozinha pra cima e dá de sal Sal, 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 sal Kikiu também, GBA, Naldi! Estão só na manha, né? Eita! Bora, Rui, bora! Toma, gaviado! Batidão! É no gigado! No batidão! É no gigado! Pré, 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 No batidão, vai! Que show da Xuxa é esse? Um, dois, três! Que show da Xuxa? Que show da Xuxa? Que show da Xuxa? Que show da Xuxa? DJ Fabricio e Batível Vai em batidão, vai no gatiado Vai no batidão, vai no gatiado Toma na pressão, toma de ladrão Ei, mototax, eu quero que tu me leva Do baile de favela, da peça Ei, mototax, eu quero que tu me leva E aí, Felipe? Jela, pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Ei, DJ Daniel, arrebenta! É o DJ que agita o povo Bora, meninas, pega fugas Agita o povo Bora, meninas Arregaça tudo aí pro papai Tira certo depois do baile Tira certo depois do baile Naquele bingo eu passo mal, passo mal, passo mal Naquele bingo eu passo mal Pelo, bora, pelo, bora, pelo O Pelo, sigo o G Vai papai! Apaixonei, 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 apaixonei Ei, papel! É para tudo, é muita fuda, é muita fuda Bate LGBT e você também Só que desce Só que desce DJ eu tô bravo, porra! ようu E eu tô bravo, porra! Tô tão fusta, tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tóni, tá que fua? Agora é bom girar Girar tudo no clube do França Bora Renatinho Estou solteiro de Mali e Tuba Olha só a patrão e toda a galera Alô Renatinho de Bracinho Vem amigos Ele é o comará Quem é, quem é, quem é? Eita, pressão! Hoje eu vou te encontrar DJ Frog 4.0, cadê ele, hein? Alô, Frog, abraço você, meu irmão! Rapaz, ele já curtiu o áudio som em águas lindas ainda há pouco, agora tá aqui! Bora tocar! Impatível, áudio som 4.0 Impatível, áudio som digital 4.0 Agora vem! Vem, vem curtir Com o líder som, um bocadão de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jose faz a galera agitar Vem, vem curtir Com o líder som, um bocadão de cor assim Vem, vem dançar O DJ Jose faz a galera agitar Quero ver você detonando no salão Com o líder som, esse som que toca no seu coração Vem, conquista a mentidão É, o DJ Jose viajita por aqui Comandando a galera mais bonita de cor assim Vem comigo, vem curtir Vem comigo, vem curtir Esse papo aqui é sucesso Quem não ama, não se apaixona Estremece o coração De quem não ama, não se apaixona Quero ter o feijão Bora, pega fugas Bora, meu parceiro P2 Eita papai Desculpa, sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim Desculpa, sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim Esse papo aqui Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Estremece o coração De quem não ama, não se apaixona Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim, né? Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Estremece o coração De quem não ama, não se apaixona Bora, Timóteo Alô, Renatino, você também tá aí, minha irmã Nossa equipe do solteiro de Marituba Sempre, sempre igual a gente, tamo junto, hein As nossas pega-fuga, são igual a gente Um abraço do carinho Bora, Clube do França Sinto um amor por você E não sei como te explicar Quero meu amor só a você Não vai destruir, vem me amar Quero te encontrar Não importa o lugar Vamos nos divertir Quando o Timóteo chega Para Timóteo! É o rei quem vai tocar É o reino venha DJ Renatino e Ademir Fazendo você dançar E a coroa do som Vai subir e cantar Melhor só que esse não O áudio som vai tocar Tocar, 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 tocar Imbatível áudio som 4.0 A mega aeronave E aí, meu parceiro Só eu sei Esqueci o nome J.B. É tudo no código agora Se transformou Tudo que eu quero É reacender a chama Se uma paixão O meu parceiro O Anderson O mais tarde eu morei na bata É 6 da manhã, meu irmão Nosso amor não morre Bora, Timóteo! Vai levar o áudio Encarapé a sul O único corajoso do madrugareca É o seu danador Áudio som digital Tem mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você nem sequer notou É! Tento chamar a atenção E me reaproximar Sobre o lado do meu olhar E aí, Pedro! Nos meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Para a Diane Para a Felipe Eu já fiz De quê? De tudo Mas você não vê Eu até Até já tentei me entregar Pra valer E você não entende Que às vezes O nosso amigo charmoso É lá, é ségua Tanto sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Galera, terminado o maculhão Da Águas Brancas Sai com a gente Muito obrigado, meu irmão Tá curtindo aqui O nosso imbatível Daniel Detona Daniel Detona Daniel Detona Quando eu te conheci Minha vida transformou Mudou Eu era infeliz E agora sei o que é O amor Fala pra mim Não aceito que tudo acabe assim Você vai gritar, vai filha Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Fala aí pra ele Eu não vou te deixar Nem te perder Vamos dar uma machucada Que já já a gente bota as meninas Pra dançar mais um pouquinho Quem sabe um dia, Felipe Quem sabe um dia Eu faço uma canção Que me conforte por não ter você Amanhã, segunda-feira Tem piscina Pedra sob pedra Em águas lindas A nossa saudade marcante, meu irmão Começa às 10 da manhã E vai até À 21 horas Aí de lá Tem DJ Daniel, DJ Alex e Coração Na conveniência do Marcino Em águas lindas Até 3 da manhã E vai presente E a força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super Bora ver, Timor Vai ter que nunca viver Um amor de ilusão Se você achar essa Canção Que me lembra E a irmã do Thayson Como é o nome dela? A Thaís veio diretamente Do Curu Samba Curtiu o áudio Aqui, né, Thaís? Um abraço também Para a princesinha Do uísque O neguinho da Miuzi Tim Está aqui com a gente Olha a princesinha Eu não quero nem saber Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seis E o que? Das noites de amor Olha o coração Olha o coração, é Você me deixou De um jeito que não dá É minha seda branca Meu Deus Assim dá demais Assim dá demais E aí, Loro? Já tá no miojo, é? Nunca pensei que Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor A mão que é cedia pra você É, DJ Daniel Brasão, meu amor Me liga Agora E fala assim Do meu ouvido, filha Me liga e diz Quem dá me ama Não aguento mais Tanta solidão Para Timoteo Quando se foi Levou a minha paz Porque não volta atrás Meu amor Me liga e diz Me liga e diz Quem dá me ama Não aguento mais Tanta solidão Daqui a pouquinho Deu Pedrinho Quando se foi Levou a minha paz Porque não volta atrás Meu amor E o aniversário Da minha amiga Ellen Oliveira Tá rolando No setor das Oliveiras Parabéns Parabéns Felicidade Um ano de vida A primeira dama Do meu amigo Taldo Estadão Um dos melhores Tatuadores Do nosso estado do Pará Fechado com D'Ariel Pressão Parabéns Alê Alô Elana Oliveira Tamo junto Patidão Toca R DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão Alô Clônia do França E hoje Hoje eu vi O que Timóteo Esse amor Que eu perdi E acabou E as pega a fuga Sem querer Renasceu Quinta-feira Aniversário da Tiene Tiene E o bagulho vai ser doido Né Tá tão lindo Fora charmoso delas Pra cima Meu irmão Alô Felipe Ai meu dó A vontade No peito Naquele momento Falou Ai falou Sinto falta dela De nenha com ela E dos beijos com o cara E do meu aniversário Do velho Jason Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais te vi Pra mim Uma namoradazinha Eita bonita DJ Daniel Pressão O comandante Das apresentações Pra tirar você Da minha cabeça Um lado Um lado Um lado Alô Renatinho Bora Renatinho Cadê o cara De preguiça Pra você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz que se esqueça Mas acontece que teu coração Não é de papel Que a chuva molha As palavras se apagam Alô Timóteo É feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida Tentativas de vão Tentar tirar você Do coração E o que? Igual querer viver Se respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Pra tentativas de vão Tentar tirar você Do coração Igual querer viver Se respirar É como querer apagar A chama de um vulcão DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão Quando existe amor Verdadeiro Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra quem? Pra nos separar A gente se ama Sabe como, filha? Na cama Ou na lema Eu espero você Não sufoca o artista, filho Caraca, eu só faço besteira Pratico É Timóteo Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca O maluca é por você Tu é maluca? Então tem Maluca é por você Eu vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome No meu coração Bora de morte O que vivemos Não morreu um instante Tudo que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo Foi real Bete sua comitiva Não é Bete? Me dizer Bora Bete Sei que não é de coração Não vem te fugir Meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Vivo no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Um, dois, três Libera agora Daniel Bora falar de amor Me diz aí como é que tá Tudo bem Vou confessar Tá difícil Se segurar Te esconder O que aconteceu E aí Timóteo Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacilei Eu dou amor DJ Daniel Pressão Sua melhor amiga É minha amante É muito a onda essa música Melhor amiga Amante do cara Com ela Várias noites A nos amar Bora PNB Sei que a rir Bora Thales O JB também Vai pro abordo Do áudio Eita JB 8 de dezembro Você não vive Eu conto Vai pra cima Meu irmão Esse meu defeito Não matou Jornal tá pro moto J.I.Van Macedo Manda aí Vizique Processo Tudo bem Vou confessar Tá do fim Eita Timóteo Se segurar Te esconder O que aconteceu Minha amiga Claudinha Você e as meninas Pega Fuga Um abraço do carinho Alô Pega Fugas Um abraço Para a Claudinha Meu amor Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Sei que a risco Nosso amor Preparar de morte Dia 8 de dezembro Tá chegando o nosso A bordo 4.0 Até a ilha de Cotijuba Vai ter lá Audiozão O Robensaud O Gagussaud Já estamos vendendo Os cartões Para a galera A galera vai curtir A viagem Ir no navio Indo e volta Vamos ancorar Lá na praia de Cotijuba Tomar aquele banho Tomar aquela gelada Curtir um lazer bacana Então Vocês são os nossos convidados Ok Dia 8 de dezembro Se você não tem O teu cartão Chega com a gente Adquira o teu cartão E vem com a gente Porque o bagulho Vai ser doido O abordo 4.0 E a confronto E a organização Das equipes Luzosa Bobensaud Gagussaud E o nosso imbatível Lá pra Cotijuba Em dezembro Não vou negar Sofrer demais Quando você me deu fora O Felipe vai com a patroa Quero ver, viu, Tim A bola O Timoteo já comprou os ingressos Já tem três pagos De amor Que eu ia pedir pra voltar O Taiso vai, meu irmão Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir pra voltar Vai, meu irmão Eu te juro não deu Você me enganou Já tá formado os quatro, né? É charmoso Charmoso Delos O Felipe A Tia E toda a galera Vai bater Alô, negão Você só me fez sofrer O Maxi delas também, né, Maxi? Bora lá É cinco cartões Acabou Não me liguei mais É só você lhe ajuda comigo Com o Danilo Ítalo Estamos vendendo os cartões, viu? Quem tiver meu contato Quem quiser isso Chega comigo no PV Já vou separar o teu cartão 50% antes E 50% nas vésperas da festa Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo, meu parceiro Felipe E nos momentos Que eu nunca esqueço Fala aí Ao som Do movimento Com DJ Juninho Consagrado A paixão Da galera E quando faz amor A gente olha no espelho É o quarto de motel Será que você Gosta mesmo de mim Alô, Timóteo Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Eu não quero tocar do jeito nenhum Eu não quero tocar em você Oh, baby Me fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer até Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim É se morrer de amor Banda M5 Uma pancada de sucesso Quando te vi O amor Renasceu dentro de mim Como um sonho Me fez voltar a sorrir E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Amor Louco amor Bora de morte Mas o destino Agora me faz viver Sem ti Quando foi embora Não sabes como sofrer Eita, marcante, né? Eu sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias sem ti Porque Já já a gente bota a mulherada Pra quebrar Pra remexer E pra ir até o chão Aqui no Clube do França Bastardia Morena Renatino Meu parceiro Rei do Marinho Pra cima Minha irmã Eu sempre relembro Até seja lá na Morena Eu sempre relembro Que passamos juntos E marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 Um abraçado do carinho também A Dani Oliveira E a patroa Rose Alô, Dani Alô, Rose Tá ligada com a gente Eita, Elane É amor pra É o aniversário do Noel Tá rolando Meu parceiro tá da status É dois Sim Banda AR-15 Disparando sucesso AR-15 Para o Clube do França O tempo passou Mas não conseguiu apagar É a B-Batida DJ Rafael também tá aí com a gente Abraço, né, Rafael É isso? Aí do mini clube Abraço você, DJ Tá aqui no nosso Tá aqui no nosso Impatível aqui no França Valeu, meu irmão Se dance à vontade E eu? Eu sei dormir E o que? Minha imagem está só Sofrer do chão Bora, Claudinha Mas pra viver É grande Mas prega a fuga É Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar no jeito de você Não sei Todos os meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho e bem Todos os meus pensamentos são meus DJ, eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar no jeito de você Não sei Todos os meus pensamentos são meus Eu sei, sei que vacilei Alô, negão Mas eu já paguei O homem que comanda A dor de ju Comandante DJ Daniel Eu Sou Já judei muito funk Para as meninas Por outros Cadê a Thaís, hein? Vai com a gente também, né? É Vamos lá Mais um dia passa Fico te esperando É Mas quem engano Eu digo que te amo Oh, baby Chuva fina Traz você Oh Mas no dia passa, eu fico sem te ver Uma canção no rádio, tento te esquecer E a chuva fina traz você A janela, o amigo Deixa eu lembrar, galera, que amanhã, segunda-feira, estaremos aí na piscina pera sob pedra Amanhã estaremos me apresentando em dois lugares, toda segunda Durante o dia, piscina pera sob pedra em águas lindas, um ambiente top Pra você curtir, cerveja gelada, preço promocional Você paga cinco reais e você ganha aquela sopa pra você tomar, totalmente grátis Ok? É a segunda da ressaca Só saudade marcando Daniel e Marcelo Oh baby, chuva fina traz você Manda top show Esse dia é ótimo Escute Mais um dia Passando quequinho também, dá pra quequinho Uma canção no rádio, tento te esquecer Oh baby Chuva fina traz você A janela, a lua, me faz lembrar teu olhar Lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar Você chega Por quê? Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer E eu ainda te amo E eu ainda te amo Então vem comigo Que o bração vai detonando E tu vai dançando E pra lá E vem pra cá E vem pra lá Aonde Que tu vai Aonde Tu vai Diz aí Aonde vai O meu amor Calma Calma Precisamos conversar Minha vida Deixa eu te explicar Agora Não seja boba Não há quem rouba Esse amor que é todo seu E é verdadeiro Essa aqui é a dela Helena Oliveira Na minha BAS Tudo que os outros falam Eles querem nos separar O nosso amor é bem maior A qualquer coisa Que venha nos prejudicar Já te falei Que és meu céu Meu lindo No ar É como as estrelas Brilhando No universo Alô papelão Tu tá queimado Gasoliveiras Rapaz Será como me vai apanhar Da mulher e das filhas Meu Deus do céu Oh Eu te amo Meu amor Tome Vai dançando Vai pra lá E vem pra cá E vai pra lá E vem pra cá Sabe por quê? É assim que o Daniel faz Aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela Meu futebol Por cem mil rosas amarelas Ter com a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro DJ Rafael também tá aqui comigo Clama do meu jeito Aí no miniclube da saudaria Rafael, só na mão E só te amar E aí, Claudinha, tudo certo? Meu sentimento Meu sentimento não se engana Você não pode saber Por quê? Que sou nada sem você E se você partir Essa aqui é por conta da Claudinha Pega a fuga Eu não vou aceitar Alô, Claudinha Eu não vou aceitar Eita, Claudinha Eu não vou aceitar Tome, vai dançando Aceita, não aceita, não Que o pressão vai detonando E tocando no fundo O teu coração Eu quero ser o seu Nem sol macio E Renatinho Eu quero te aquecer No vento frio Equipe dança solteira De marituba Aí com a gente Renatinho é sua patroa Tamo junto, meu irmão É nóis, sempre Vai na simbra, ela Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Aí quando você gosta, você gosta Gosto muito de você Baby Não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Você sabe com quem? Com você Bora dançar Porque a mata Foda Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça eu pagando Não é só sua pepeca Que tem mel E aí, Rafael Como é que é, DJ? Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça eu pagando De graça eu pagando Oh, oh, oh Vou te esquecer De graça eu pagando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ele tá aqui comigo, meu irmão Quero que tudo Seja como antes Alão, senhor Nossas mãos No mesmo volante Renatinho E em direção De que, filho? Alô Alô, Matheus Bora que hoje é trampo Segunda parte A terceira daqui a pouco Na morena Minha lua Minha filha Pega tudo e vem Pega as tuas coisas E vem ser feliz Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo O DJ Rafael também tá aqui com a gente Valeu, Rafael Ai, do mini clube da saudade, né? Aqui ao lado E Timóteo Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Vou deixar falar aqui Sempre nome dos meus patrocinadores Fecharam-se com o Daniel Bressão, hein? Mas olha nós Nós dois somos humanos Gildo e Patrícia Da oficina mestre das motos Mas também choramos Minha amiga TK, alô TK! Quero que tu Alô, Alan, play! Seja como antes Play! Play, 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 play! Nossas mãos Pode meu parceiro Aleph No mesmo Abraço você, meu amigo Aleph Vai do Laje de Bar E em direção O imbatível Marley 4.0 Sushi Pub Deora Uma nova opção pra você Morena 4.0 Do Morena Bar Joelson Pop e a patroa Nilce Gente romântica Geotransportes Fretes e mudanças em geral Conveniência CR Bebidas Vem morar Na minha vida Gigi da Nike Dois Quina Lanches Tu tens cara Edu, moto e bike Tudo que eu sonhei Loja JF Multimarcas Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler Mais hora Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Fala assim Eu olhar Em magia Nossa história Para mais Já já a gente bota o bagulho Pra esquentar Para as meninas dançarem Vou te amar E já a área O afingado do Timóteo Todo o coração Alamblé Alamblé E ele é Dona Cacá Eita Dona Cacá E só ficar Pertinho de você Meu suor Olhando o teu rosto Não, minha capa Tá freado Tô com freio Meu Deus Tô com freio Tô com freio Nossa história Meu corpo Sentindo o fogo Sentindo o fogo da paixão Me faz Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você fogo e é só prazer Você não deu valor no amor O amor que oferecia Que oferecia a você O meu coração chorou Olha aí O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém Daqui a pouquinho Conveniências Você brincou e brincou Depois que perdeu foi sal Tainá Vilhena Nails Design E joias folhadas em geral Perdeu, né Timóteo? Você me perdeu E Daniel Não deu valor em mim Ellen Bronze A marquinha do verão Sabor Oriental Sushi e Aixoba Brenda Castro Meus Design Conveniência É tu no trabalho Bad Fênix Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que tu perdeu O grande amor Vai Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Já não faz mais sentido Ficar tão distante Para que já já As meninas vão dançar O amor que eu sinto Não pode esperar Eu preciso estar com você Todo instante Fiz um reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me pertencer Que eu sou de você Passa o dia e a noite Vem me apavorar Eita coisa boa Solidão no meu peito Vem me atormentar Eu preciso estar com você Todo instante Já não faz mais sentido Ficar tão distante Vem com tudo filha Vem com tudo Vem ficar na minha vida Vem me apavorar Vem te ver Vem te ver O dia amanheceu O sol já ralhou E eu estou a esperar Após essa Após essa a gente vai dar Uma acelerada Nas meninas Agora Já deu pra curtir Saudade Não Até eu botei Deu pra curtir Marcante Fica que doido Agora a gente vai Botar as mulheres Pra dançar Após essa Vamos lá Muito menos entender Porque razão Foi embora E me deixou Alô Renato Como é que é Minha irmã Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha bandida Após essa a gente vai botar as meninas pra dançar Já já A saudade que eu sinto é grande Eu não posso evitar Desde esse momento em diante Não consegui ninguém Para meu amigo Felipe Você tá aí com a gente Você e a minha amiga Tiene proibida Vamos lá Tiene Hoje ela veio Me tire desse Estava com saudade de você Minha rainha Tamo junto O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida O Daniel Brassão fechado Sempre nome De Assis Produções Do Youtube Assis Produções E Amigos e CDs Você pode baixar Os nossos sets ao vivo Meus sets ao vivo Através Do site Cedeja Parelhagens 2024 E você pode curtir No Youtube E Amigos e CDs E Assis Produções DJ Daniel Brassão O comandante das apresentações Somos aqui E o baile toca tudo Está no ar É papo de revoada Deixa ela encerrar na groc Hoje não vai ter jeito Vai ser coronado de um pera Que ela é do tchau Bate Bate Muita onda Hoje é áudio Só em três lugares O áudio está aqui E outra parte É águas lindas Está tocando lá também E mais tarde É do Morena Hoje é quatro cantos Da cidade Latentor Sente latentor 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 Hoje não vai ter jeito Vai ser coronado de um pera Assim dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cima Pedindo pics pros caras que estão É Deus no comando de tudo, Timote Assim dia é difícil encontrar É ele em cima e nós aqui Trabalhando Trabalhando no job E claro, sem eles nós não somos nada, Jamal Vamos trabalhar Porque quem trabalha, Deus ajuda A gente é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job E ano que vem, coisas boas Tá chegando aí pro áudio, só aguarde Pedindo pics pros caras que é bigode Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Deixa de becer a tua moleca A carga chora na biqueira Enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê Eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já Vai cantar lili A visa vai ter bailão Toda açaí ela vem Brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Alan Play e a Tata Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave morador Ela Z da segurança Ela vem, brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essa puta nunca cansa Tá suave morador Ela Z da segurança Tá suave morador Ela Z da segurança Tá suave morador Ela Z da segurança Ela Z da segurança Ela Z da segurança Ela Z da segurança Como é que é? Só quem tá solteiro Vai jogando lá pra cima Só quem é sincero Quem nunca traiu As mulheres solteiras Que não dependem de homem Pra porra nenhuma Joga em cima Joga, joga 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 Joga em cima Joga tudo bem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A vaca Eita, Clavinha A vaca Recebeu uma mensagem Você que eu posso te mandar Calma Calma Calma, amor Calma, bebê Antes eu te curra Vou dar linguada em você E a linguada em você Calma, amor Calma, bebê Meu Deus Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Para de engraçada Vou dar linguada em você Batei o neurose com o flash Que eu tava gravando o vídeo Calma, bebê Mando melhor e zamir 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 Calma, amor E aí, meu amigo Aleph Calma, bebê Tamo junto, meu irmão Mando melhor e zamir Calma, amor Mando melhor e zamir O que modifica o beat É o Mano Loche O Magnet Tirei lembrado DJ Brilho em PCS Eita É uma entrada dos baile Só mandelão Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, preto Posso te ver? Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme e pede Me pede Machuquei, machuquei Ela ficou de Ah, miserável Agora Machuquei, machuquei Já me pede Já me pede Ela geme e pede Me pede Machuquei, machuquei Ela ficou de Fato Me pude Ela não machuquei Joga lá pra cima E vem comigo Vem comigo Joga lá pra cima E vem, vem, vem Me bloqueou no ato Minha mensagem não eu Quero ver apagar a botada Que o Lohan te derra Na sequência da botação Vai na sequência da botação E na sequência da botação Vai na sequência da botação E na sequência da botação Levaram a malata Levaram a malata do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, levaram, levaram Levaram a moleca do irmão Segura-se, Vitibu Segura-se, Vitibu Segura-se, Vitibu É Felipe, foi tu, Felipe? É água! Convocação confirmada Convocação confirmada Do técnico das fodas Rolesem pela Brasília Se a tropa tá em campo certo Chave ferereca Pica delas, nunca erra Fica tranquila E agora? Zero, zero onze A formação da sexta-feira Geral Atacana É um comedor de mãe solta Zero, zero onze A uma cagada doida hoje aí, meu irmão Geral Atacana É um comedor de mãe solta Olha lá na piscina lá Zero, zero onze A formação da sexta-feira Geral Atacana É um comendoza Um dos dois se fode, né? Zero, zero onze A formação da sexta-feira Geral Atacana É um comendoza E a formação de sexta-feira A carga chora na biqueira Enquanto o meu bolso sorri E de alívio eu vou se botar Alampeito é pai do Tyson Tu sabe, amo seus peitos neles Mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas Alô, meu amigo negão O negão O homem do trailer do negão O homem que comanda a praça da dor de junho Eita, negão Não, 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 não copia a sua amiga Seja diferente Alô, França E aí, Damião Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu com vapor Você dá com gerente Se ela salva no palo Se ela salva no palo Você salva no prêmio E D2R e D2R e D2R Vem me dar um papo E D2R e D2R e D2R Vem me dar um papo Mas eu tambo na xeré, acabo de cabeça pra baixo Mas eu tambo na xeré, acabo de cabeça pra baixo Essa sequência de me sentada Pressão né pai, pressão Essa sequência de me sentada Na rabada é essa farra 3, 2, 0, 3, 2, 0 Bota tudo pra minha sorte Bota tudo pra minha sorte É putaria do complexo Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou dar o nosso perfume Gota água aqui pra dar uma mulher Mais filha é meu valor Aqui na selva dos Sabe que nós elas somos Pois amiga que tá bem Segura, pressão, segura Agora vem Assim 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 Na moral Na moral 1, 2, 3 Hoje tô de parábola Eu vou mostrar o seu medo Que a tua própria própria apareceu Ela subiu o desejo Ela subiu o desejo Ela subiu o desejo Ela subiu o desejo Eu vou hipnotizando Com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando Com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando Com a bunda da fatal Por que você vai passar? Por que você vai passar? Por que você vai passar? Tem que pedir chamando de meu amor! Pede, pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Quando é com carinho vai que vai né Guilherme? Pede chamando de amor Ela não play? Pede que eu te dou Ela te pede com todo carinho e cai o pix na hora Pede que eu te dou Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Mudou o nome mas eu vou jogar essa minheta As gatilhas pega a fuga As gatilhas pega a fuga As gatilhas pega a fuga 4.0 As gatilhas pega a fuga 4.0 Estão na área Foi muita onda esse nome Mudou umas 3 vezes né É Galdina Bora Galdina Pachona 38 Pachona 38 As gatilhas pega a fuga As gatilhas pega a fuga Bora O bonde das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar a chama Geraldo Pachona Fora a bunda no chão Vai A bunda no chão Vai No chão Vai No chão Vai No chão Meninas No chão meninas No chão 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 O Matheus sabe como é que é né Matheus Matheus E ai meu parceiro Alapim Fora no fim Academia Das das maravilhas Pra entrar nela tem que ir mais Pra cima O dia tem que ter muito sadia Tem que malhar Tem que alongar Alongue e rebola Vai Alongue e rebola Vai Alongue e rebola Vai Com corpinho de bola Alongue e rebola 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 Com corpinho de bola Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola va Com corpinho de bola Va Naquele modelinho É o vitinho Eu não lhe entende É o rock Três, dois, um, bora Varas convocadas pra seleção da semana Pra tu ser a titular, só represa E o que? De segunda a domingo Com uma lista de negócio Hoje não vai ser teu dia, se não vou perder o fã Como vou falar pra essa novinha que eu quero comê-la Mas eu não posso, eu tenho que manter o fã Mas dessas gostosas eu gosto E todas as mulheres gostosas também Eles já estão aqui comigo Já estão aqui ao meu lado, hein? Alan Play e Kaká Alan Play e Kaká O casal rock doido 4.0 Vai mulher na noite O afilhado do Timóteo, né Timóteo? Nova de bobeira em casa Fazendo uma fumaça só pra nós entrar no crema Ai droga Aí já era de madrugada Botou uma safada Já já tem o pedrinho virtual A prima Aí foi taca, taca, taca E o que? Taca, taca, taca Téu, 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 téu Aí foi taca, taca, taca Téu, taca, taca, taca Téu, taca, taca, taca Téu, 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 téu Soca, 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 soca Ai droga Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca tudo nela Soca, soca, soca Soca tudo nela Soca, soca Ai droga Soca tudo nela Oi mulher, pra quê tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Só queria te falar que a camisinha estourou Vai donar o neném, viu? E gravidou, vai ter um menino Ô menina! Gravidou, vai ter um menino Por quê? Quem mandou tu dar a xereca por bandido E quem mandou tu dar a xereca Três, dois, um, vai! Deca, 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 se ela soca aos envolvidos É deca, deca, soca, soca, ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos O Alan Play, a cacau, vai invadir um aborto no áudio Será que vão? Deca, deca, soca, soca, ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos Quem mandou tu dar a xereca por bandido E quem mandou tu dar a xereca A xereca por bandido Porra, CZT E a recividade Áudio Som 4.0 17 anos de sucesso Tradição E história Seguindo o legado da família Áudio Som Moreno Vamo tocando tudo no baile do Comandante 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 Bora, Renatinho Do solteiro Equipe do solteiro De Maritu Ele é só a patrô E toda a galera ali com a gente Bora, Renatinho Cadê o cara de preguiça, hein? O bagulho foi doido no dia Na Vitória lá no sítio do Ceará, viu? Meu amigo Dino na área, ele tá baixo, já baixei aqui. Meu amigo Dino na área, ele tá baixo, já baixei aqui. Meu amigo Dino na área, ele tá baixo, já baixei aqui. Meu amigo Dino na área, ele tá baixo, já baixei aqui. Meu amigo Dino na área, ele tá baixo, já baixei aqui. Meu amigo Dino na área, ele tá baixo, já baixei aqui. É muito dinheiro pra gastar com elas, né Dino? Tudo guardado. Dino! E o nome dela? E a Josifânia é a Josifânia. Josifânia é a Josifânia. Mais uma! Mais uma pedra pra te curtir. Vá girando! Vá rapaz! 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 Sabe aquele carinha que chega com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar como pode se livrar Você conhece seu Vavá, então vá, vá, vá Você conhece seu Vavá, então vá, vá, vá Você conhece seu Vavá, então vá, vá, vá Você conhece seu Vavá Bora curtir, bora dançar uma sequência assim, uma sequência assim Só pra quem sabe, bora Não custa nada a gente dá-lhe um giro Músicas que marcaram época Alô, Lomplay, diz aí Bora minhas prega-fugas Bora pregar-fuga E o que? Senti teu corpo inteiro Ouvir sua voz te ver pra sempre Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamar a ti Alô, Lomplay, e Bibi Essa sequência aqui, Alomplay, só lembro na época do áudio do Sol Moreno Lá no... Lá no setor do Ariel lá, como é o nome lá? Do Ariel lá Sei sei lá onde tem o setor, pra lá assim Lá do banco, aquela rua lá do lado do banco, Itaú Sei sei o Floresta, um outro lá Riaço doce Em 2004, não, 2003, o áudio do Sol Moreno E o Riaço doce Vem curtir com o Premier Você vai gostar Da equilíbrio e muito mais Você vai dançar Vem curtir com o Premier Eita, tem o banco, Cacá Vem, 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 vem Vem dançar Vem dançar com o Premier A força demolidora com o Tauá Vem dançar Vem dançar Vem dançar com o Premier A força demolidora com o Tauá Vem dançar Vem dançar com o Damião Agora! Vamos tocar uma sequência aqui de fã-clube É! E é pra dançar! Gatinha, vem aqui, vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Você vai se amarrar Você pode fazer assim, diferente A cada CD ao vivo O repertório é diferenciado Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Segura! Gatinha, vem aqui, vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita É isso, Oliveira! Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Renatinho, vem curtindo o som O vim dançar Entra no marmita E vamos passear Vem curtir o som Gatinha, vem pra cá Entra no marmita E bora aí, noita Sabe por quê? Esse carro onde ele chega Onde ele começa a tocar Todo mundo se agita Todo mundo quer dançar Alexandre que comanda E vai você balançar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita E vai pra lá E vem pra cá E vai pra lá E vem pra cá E vai pra lá Bora dançar, Matheus Vai, Claudinho Vai, Claudinho Vai, Claudinho E o breu Não alivia Arrepia Renatinho, tempo bom, né, meu irmão Essa época, esse ano aí Oteiro Era uma aparelhagem Do lado da outra No mês de julho Ligo o breu Não tinha pescura Com os três Se liga na contagem Vem Eita, tem bubô Que não volta Mas quem me vê Me vê DJ Cobra faz a festa Com o Imperial Clube do Remo Com o Arolda Agita sem parar Faz a galera dançar A galera dançar A galera dançar A galera dançar DJ Jailson Faz a onda Com o Transação DJ César Manda a brasa Com o Superson DJ Brasil Tocando tudo Com o Vibração Agora o DJ Maço DJ do Vanguagem É quem vai detonar O brega das aparelhagens E a galera vai dançando E o Dani É uma detona E não vou mais chorar E não vou mais sofrer E não vou mais chorar E não vou mais sofrer Eita, tem bubô Não vou mais chorar Porque você só quer brincar assim Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Relembra comigo Os vários tempos de fã clubes Não vou mais chorar Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Porque eu só quero brincar Por você Vem dançar Que o nosso show vai começar Por emoção O som que vai te conquistar Feito com todo amor Essa imagina E é um show de yada E você vai gostar E vai dançando aí, Matheus Vai, Galdinha Vai, Galdinha Vai, Matheus E vai dançando Vem comigo O ciclante pode gritar Só a alegria vai reinar A festa começou E a banda vai tocar Açaí Pachini Quem curtiu do Ipanema Clube, hein? Renato Ipanema Clube, Renato Vambora embora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira O popopo já vai zafar Te passa logo o extrato Aquele passe-clope Toma teu moco E vamos logo se mandar É, Rubi É, Rubi É, Rubi É, Rubi Pega só na época Rubi A nave do sul na época Essa Bahia é brava A embarcação é boa Mas eu tô vendo Que tem superlotação Nós vai contra a maré Eu preferi a pé Pois salva a vida Só tem patriculação Com muito custo Chegamos no outro lado Agora a culpa é na cidade A folhancada é geral Juntos humanos Vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada Pois eu quero é passar sal Eu falei que é baile e toca tudo, né? A galera já sabe Da minha logomarca Do meu trabalho E a galera já sabe Que o áudio som toca tudo Pra galera Não tem dessa Não tem frescura nenhuma Aqui A gente toca de todos os gostos Pra todas as idades E pra todo o público O público do rock doido O público da marcante E claro O público da saudade E a partir de agora Quando você Quando você Quando você ouvir uma música E ela te fizer chorar Acredite É a saudade falando mais alto Aqui no Baile do Comandante DJ Daniel Pressão Todo o amor que eu tinha Na vida eu te vejo E agora E até meu modo de vida Eu vou te criei Saudade 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 E recebi de você Um adeus ao cristão Já já tem sequência de caqueada Aquele rock doido E vi sumir ao fundo O meu maior sol Bora falar de amor E o quê? Mas acontece que o outro Alguém eu achei Que me respeite E me ama Como eu sempre quis Bora falar de amor Né Lampley Vem cá cá E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz A tua vida A tua vida Minha vida se modificou Adeus meu amor Adeus Adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus Adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Yeah 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 Flash break E aí Caldinha Olha a Timóteo Vai na manha aí Alô Renato Equipe do solteiro Amanhã eu vou postar Esse set lá no grupo Viu? Alguém eu achei Que me respeita E me ama Como eu sempre quis Vou postar esse set amanhã Lá no grupo Do Cleiton Cadeirante De Marituba Alô menina A galera de Marituba Minha vida se modificou Adeus Adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus Adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer A partir de agora você vai dançar Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem Saudade Qualquer dia Qualquer hora Graças a Deus né Alomple A gente vem se destacando Lá no bairro de Águas Lindas A gente é segundo agora Em dois lugares né De dia Na piscina E a noite no Marcinho Só saudade Marquinhos Aí tu tem duas opções De dia você almoça A sopa Na piscina E a noite no Marcinho E a janta E a janta Só pra grátis Meu bem E o que E no delirio da canção Tente abrir seu coração Abra o teu coração por pressão Deixa o amor Te completar Vai de morte Por favor Não diga tantas vezes não Não diga tantas vezes não Flash break Saudade 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 Já já tem sequência de caqueado Pra você dançar Pra você curtir Doidar Já já a gente vai botar o bagulho Pra endoidar Porque Um lar inteiro eu sou Tão triste, livre e sonhador Na bateia do sonho eu vou Concentrando no bagulho este amor Azul que é teu olhar Que prende o meu coração Batendo a tristeza pra longe e perto Atumulando ilusão Por onde passo sempre Um amor Me jogo a sumir Calçando o grande do Magoado Volto Ao baixão Eu digo não Não, não, não É Dino Digo baixão Então Amanhã Segunda Saudade marcante Didi É o Daniel Brassão Teu comandante E o DJ Marcelo Em Águas Lindas Piscina Pedra Sobre pedra É a segunda da ressaca Começa às dez da manhã E lá vai até vinte e uma horas De lá A gente vai pra conveniência do Marcinho Pina principal Na Águas Lindas Começa às dezenove horas Vai até três da manhã E amanhã tem DJ Daniel DJ Alex Coração da Saudade E o DJ Adriano Lá no Marcinho Amanhã Égua? Será? Será? Já já tem sequência de caqueado O rock doido Pra te doidar Vai! Tchau, tchau amor Eu vou embora Alô Felipe Tchau, tchau Cadê a Tiene? Cadê a Tiene? Já foi dormir? Chegou a hora De quê? De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Vai, meu filho! Por favor Não chore Se não Quer me ver Aí não tem homem pra dançar Dança mulher com mulher Não dá em nada, né? Tem que dançar Uma sequência dessa Para quem ama Alguém Que jamais Que jamais Que jamais Que jamais Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau, meu amor Tchau, amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Ah, desgraçado Sem coração Desgraçado Olha, mais tarde É Morena Bar Daqui é Morena Bar Até sexta manhã, viu? Muito amor Eu tenho pra dar É só você Que eu quero amar Mas por favor Não diga que não Desejo ganhar O seu coração Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Muito amor Eu tenho pra dar É só você Que eu quero amar Mas por favor Não diga que não Desejo ganhar O seu coração Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu adoro você Porque te amo Eu adoro você Porque te amo Eu adoro você É a sorte É a desgraçada Bela A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo DJ DJ Rafael tá aqui Tá um bagulho Pra endoidá já já Sequência de cacchiada Pacto sovietico Al di lá Al di lá Del bene Piú prezioso Ci sei tu Al di lá Del sogno Piú ambizioso Ci sei tu Al di lá Delle cose Piú belle Al di lá Delle stelle Ci sei tu Ci sei tu Al di lá Ci sei tu Al di lá Ci sei tu Al di lá Del mare piú profondo Ci sei tu Al di lá Dei limici del mondo Ci sei tu Al di lá Della volta infinita Al di lá Della vida Ci sei tu Já já vou botar pra endoidá Prepara She's a model And she's looking good I'd like to take a home That's understood Prepara pra fazer o sequência Do caqueado Cuidado com a Pantera Que a Pantera É perigosa E o que baby Bora meu parceiro No play Bora Timóteo DJ Rafael Tá aqui com a gente Do mini clube da saudade Valeu meu irmão Pra Tyson E toda a galera Pra Aleph E aí negu Só uma sequência rápida Pra você curtir dançar Claro She's playing her game And you can hear them say She's looking good for beauty We will pay Após essa gente Manda pra endoidá Pega a sequência Diminou de quarto Quem assistiu Aquele filme Top Gun Ai 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 Alô Renato Não faz Eita Eita BG Rafael Nosso clube da saudade Música Diminou muito valor nessa música aí, é muito som, esse é muito som, isso aí é a luz de velas e muito mais, com direito, a cobertura de morango, chantilly, é meu chocolate, não vai jogar o brigadeiro quente porra, já pensou, saindo do forno, Ivan Macedo O teu comandante chegou E agora, ele assume as picapes do imbatível, áudio som 4.0 Então, vem daí comandante DJ Daniel Pressão Vem bater continência pra essa galera agora, meu comandante